Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Carlos Roda e no vídeo de hoje pessoal eu vou falar para vocês sobre Honda faz investimentos em motores elétricos e com isso, essa coisa é global, outras empresas devem também estar se agregando, é o cenário do declínio do reinado do petróleo, os donos de postos de petróleo aí com certeza vai sofrer uma grande queda, mas antes disso aí pessoal vou pedir a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como esse, deixa o like aí pessoal para fortalecer o canal, então pessoal diversos fatores como a pandemia, esses processos de transição energética e meios de transporte cada vez mais eficiente, eles estão revolucionando a forma como as pessoas se locomovem, principalmente nas grandes cidades, então o que acontece? A demanda por gasolina que entrou em colapso em 2020 devido aos bloqueios já havia começado a diminuir no ano anterior e mesmo com a emergência da pandemia no caso superada, provavelmente não voltará mais aos níveis de dois anos atrás, então a demanda de petróleo vai evoluir em três fases, até 2025 a demanda de petróleo ainda é afetada pelos impactos da pandemia e os veículos elétricos ainda demorarão para decolar aí pessoal, então de 2025 a 2035 que é declínios estruturais, impactos de substituição, especialmente em caminhões, tomam conta e finalmente por volta de 2050 a reciclagem de plásticos e tecnologias aceleradas no setor marítimo será a etapa de transição final, reduzindo ainda mais a demanda de petróleo para 50 milhões de BIP em 2050, em nosso caso médio. Então, queira que não pessoal, é uma coisa interessante aí, muita gente eu sei que não está acreditando ainda, então é bom a gente já começar e se acostumando a ver essas motos elétrica, porque tão bem próximo vocês já vão estar por dentro disso aí, né? E já faz, digamos assim, uma melhor escolha no tipo de moto que você vai ficar. Só para você ter uma comparação, quando a gente não consegue evoluir junto com a tecnologia, o WhatsApp quando chegou em minha cidade, muita gente disse que não queria usar, que não precisava, tá, tá, tá. Quando é hoje você vê que é quase impossível uma pessoa ter um celular e não ter um WhatsApp, né? Então, geralmente as tecnologias a gente tem que estar por dentro, porque à medida que ela vai evoluindo, se você está por dentro, você tem mais facilidade nas suas escolhas, né? Então, sempre que tiver reportagem nesse estilo, eu vou estar aqui passando aqui para vocês. Então, quem gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e até a próxima, pessoal!